O que existe além do que já foi dito sobre amor? Um único amor que veio, cruzou minha vida, tocou minha alma e ficou marcado em minha pele. Todos nós carregamos conosco uma história. Que alma consegue atravessar a vida sem ter conhecido o amor e, quem sabe, ter a sorte de ser correspondido? Que vida vale a pena sem amor? Nenhum sentimento é mais lindo, profundo e transformador que o amor. Só amor transcende e purifica, enlouquece e cura, invade e permanece, liberta e aprisiona. Quando acontece, é um som grave que penetra, invade e permanece. Música 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 Desde que você entrou na minha vida, muita coisa mudou para melhor. Você me acompanhou no momento mais difícil da minha vida e está comigo até hoje. Não sei se eu vou ser o melhor marido, mas eu pretendo melhorar a cada dia. Pretendo te fazer feliz, pretendo te amar. Música Meu amor, todo o nosso tempo junto serviu para favorecer todo o nosso crescimento. Música Música A gente se apaixonou e cada dia mais a gente cresce. Música E eu te amo, muito, muito, muito. Música Para onde eu for, eu sei que eu vou pensar muito em você. Estou muito feliz porque vocês dois nasceram um para o outro e Deus está fazendo exatamente, unindo vocês dois. Que vocês sejam muito, 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 muito felizes. Me desejar que Diego seja muito feliz. É isso, não esquece de mim, tá? Que eu vou estar sempre te esperando. Beijinhos. E que Deus o abençoe e que essa união seja eterna. Eu amo todos os dois, te amo, filhota. E que sejam felizes para a vida inteira. Para a vida inteira. Música Olha o carro aí atrás! Música Vamos pular essa parte aí, hein, pô? Música Música Ai, meu Deus. Ah, é, então é de uma deixada. Olha só. Música 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 Ai, entrou um bichinho no sapato. É o mesmo. Meu filho, você está inteiro. Você está inteiro. Música 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 Meu sapato. Não, eu quero pideia de um eixo. Música Não, eu quero pideia de um eixo. Música 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 inform unlock e aí e aí